Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, amanhã de domingo, 29 de novembro, agora são por volta de 7 horas e 55 minutos. Eu gosto de vir mais cedo, vem bem cedo e no ano de semana é o horário que eu tenho, antes do trabalho para fazer as filmagens. E hoje tem segundo turno na minha cidade, moro na cidade de Contagem, logo aí, menos de um quilômetro para frente, na Via Expressa está a cidade de Contagem. Como tem segundo turno hoje, eu tenho que vir um pouco mais cedo, daqui a pouco vou lá votar. E aqui pessoal, a gente já percebe que fizeram mais uma tenda nesse local, provavelmente ela foi movida um pouco daquela área superior ali, superior do vídeo, para o lado de cá. Cada vez mais o espaço vai ficando reduzido para o pessoal armazenar o seu equipamento. Vai chegar momentos aí da obra que vão ter muitas coisas acontecendo, ao mesmo tempo eles vão precisar se organizar para armazenar tudo aqui. Essa imagem ficou muito bacana porque a gente vê no mesmo plano aqui, três escavadeiras trabalhando simultaneamente. Tem essa no primeiro plano aqui, a tela começou a piscar, porque eu estou no contra-sol aqui, eu tenho que abaixar a câmera, se não da sombra das hélice aqui na lente. Vou ter que vir pelo lado de cá, se não essa imagem vai ficar piscando para vocês, que é a sombra da hélice girando e o sol com o sol pelo lado de lá. Vou ter que virar um pouco mais para cá, aí reduziu a parte da sombra para a gente mostrar o que está acontecendo. Nesse momento, esse trabalho de precisão nos cortes, vem acontecendo há alguns dias já. Vou parar o drone bem em cima aqui da linha, para vocês perceberem que é bem retinho aqui o corte que é feito, o trabalho de precisão mesmo. Toda essa linha aqui, ela é provavelmente original lá do projeto, eles acabam fazendo esse corte, sempre com o profissional ali no entorno da máquina. Ele auxilia ali o operador que vai fazendo o corte, garantindo que tudo está dentro do projeto. Essa encosta também é um bom exemplo, né? Vou aproximar um pouco mais para o lado de cá, vir um pouco mais para cima da grade e todo esse corte também foi feito com precisão. Essa parte de cá, era uma portaria, né pessoal? Muitos equipamentos entravam por ali, ela foi desativada, já não é possível trafegar mais por aquele local. Então, vamos passando por aqui, para seguir esses cortes. Quando a gente vem pelo lado de lá, a gente percebe o quanto fica retinho mesmo, né? Um trabalho fantástico. E toda essa área ali abaixo desse corte, ela deve ser removida e ficar no mesmo nível lá de baixo, naquele pátio onde os caminhões estão trafegando nesse momento, né? Como eu falei até outro dia, o Elmo Santos, um dos inscritos aqui no canal, ele disse que a capacidade dessas conchas é entre 2 e 3 metros de cúbicos, né? E tem umas maiores, outras menores que as outras, né? Vamos acompanhar um pouquinho aqui, essa imagem é bacana de mostrar e pelo menos acho legal, né? Ela vai fazendo, vai molhando, já tem vários dias que não chove na obra, né? Então, para quem estava reclamando da lama, agora vai poder reclamar da poeira, né? Ontem a gente estava lá no caminhão da massa, cada vento que dava subia uma poeira enorme para cima da gente. Então, eles vão fazendo aí esse trabalho, irrigando essas vias de acesso. Reduz um pouco também a poeira aí no tráfego, para reduzir também o transtorno de quem mora no entorno aí da obra, né? Imagino que a poeira, para quem mora ali, principalmente naquele bairro de lá, né? No Santa Maria, deve ser difícil a parte da limpeza das residências, né? Porque aqui a gente está de cara para a obra. As pessoas estão do outro lado, como tem aquela encosta toda, acredito que deve reter um pouco dessa poeira. Fica uma imagem legal do caminhão irrigando aqui na manhã desse domingo, mas vamos voltar aqui para a parte da esplanada. Os rolos, não começaram ainda os trabalhos, tem cinco rolos na obra nesse momento. Aquele no primeiro plano, a amarelinha, chegou ontem aqui na obra, estava bem limpinho, né? Já estava bem sujinho ali, porque ele trabalhou provavelmente de ontem para hoje. Temos quatro rolos pé de carneiro aí e um rolo liso, né? Aquele que é usado para as pavimentações. Eu vi muita utilização dele quando estavam recuperando aquelas vias com pó de pedra, né? E não era utilizado aquele outro rolo, não. Aqui na terraplanagem o trabalho continua, apesar de não termos máquinas nesse momento no local. A gente percebe que muita terra foi trazida para cá ontem e hoje, né? E está bem próximo de finalizar, principalmente esse cantinho aqui próximo a essa tubulação. Logo logo isso tudo vai estar no mesmo nível, né? E vai ficar faltando só aquela beiradinha mais próxima à cabeceira do corre. Muitas estruturas a gente percebe no local aqui, estruturas, armaduras, armações metálicas, né? Que são utilizadas nas fundações, muitas armaduras para colocação de estacas em comprimentos diferentes. A gente acompanha ali três tamanhos diferentes. E aqui muito armazenamento de terra ainda. Terra que é utilizada e terra que não é utilizada na obra, né? O que eu não consegui filmar e acompanhar é se eles estão levando parte dessa terra para fora. Mas um consenso que a gente, de maneira geral, tem quando a gente vai conversando com o pessoal no entorno aí vai precisar um pouquinho de terra, sim, para complementar uma parte da terraplanagem, né? É o que dizem por aqui. Aqui, já mostramos mais cedo, o trabalho de corte segue ali, sempre com a orientação do profissional logo ao lado. Ele tem ali um gabarito, né? Para conferir o ângulo do corte, se está tudo correto. E aqui a gente percebeu muita evolução. Essa área aqui, ela avança muito rápido. É um dos locais que mais dá para perceber as formas que terão o estádio. Ele vai seguir aqui à esquerda, vai começar à esquerda dessa via de acesso do pedagrama ali, né? Onde essas máquinas estão trabalhando nesse momento, isso tudo vai ser retirado. Essa terra toda vai ser removida nesse local. Enquanto aqui, mais para o centro da área do terreno, lembrando que o gramado vai estar nessa posição aqui, né? Vai passar por parte desse terreno onde estão essas máquinas, onde estão aqueles contêineres com a madeira. O campo vai cortar toda essa área aqui, né? E aqui, acompanhando os caminhões que chegaram ontem, novinhos, né? Da ETS, equipamentos aqui da cidade de Contagem. Já falei um pouco mais cedo. Os equipamentos foram adquiridos aí no mês de setembro. Então, são equipamentos quase zero quilômetro sendo utilizados aqui na obra, né? Então, é um parabéns aí para a equipe que trouxe esse maquinário aqui para trabalhar junto conosco, né? A perfuratriz, ela se continua nesse momento exato. Ela não está trabalhando e não tem pessoal aqui no entorno. Talvez possa estar tão cedo, né? Ou talvez não deva funcionar na data de hoje, né? Vamos aguardar aí o decorrer do dia, se a gente acompanha o trabalho dessa máquina, né? Lembrando, né? Que a própria TV Galo, ou o site da Arena, agora não me lembro, não me recordo. Diz que essa é uma das duas únicas máquinas desse porte no mundo inteiro. E uma delas está aqui. É uma máquina enorme. A gente vem mostrando ela com muita frequência, devido à grandiosidade aí do equipamento, né? Eu vou subir aqui, circulando a coluna central de perfuração, para vocês terem uma ideia do tamanho desse equipamento. A gente vai subindo, vai subindo, vai subindo e a máquina não acaba, né? Acredito, me disseram que são cerca de 39 metros de altura essa torre, né? Então, não para de subir, a gente vai subindo com o drone aqui, circulando e é torre que não acaba mais. Vou chegar até o final, a gente acompanha ali a curva da mangueira de bombeamento do concreto. E só um pouco mais acima, está o final aqui da máquina, o topo dessa torre. Então, pessoal, vamos finalizar por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixem um like, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.